É rapaziada, Pipi Meita aqui na área e hoje eu vim mostrar o More Legends pra vocês. Pipi, o que é o More Legends? Então rapaziada, o More Legends é um site voltado pro LoL que vai te ajudar a evoluir e consequentemente subir de elo. O site ele é dividido em várias etapas. Tem a parte de campeões que você consegue ver runa, matchup, pesquisar sobre o campeão, runa, etc, etc. Você tem algumas missõezinhas que o site te dá que vai te devolver em ponto e você também tem Copa Semalais que vai te devolver em ponto. Porra Pipi, mas pra que que serve isso? Mano, com esses pontos vocês conseguem liberar vídeos, análises de partida e muitas outras coisas que vão ajudar vocês a melhorar e subir de elo. O site tem toda uma infraestrutura que vai te ajudar a evoluir. E é isso aí rapaziada, espero que vocês gostem e acessem. O link tá na descrição e é isso, bora pro vídeo. Valeu! E aí, Rodrigo? Tá pronto, meu mano? Tô pensando que eu vou lá. Ah, eu já bolei na estratégia. Aí, chat, essa é pra vocês, hein? Se eu perder, me desculpe. Caralho, velho. Caralho, mano. Isso aqui foi pro farm e esse x8 disputado mesmo. Tem nego levando a sério aqui, velho. Falou que se eu perder, não me assiste mais, velho. Fodeu. Que que é isso, velho? Não, mas na moral, você levar pro farm... Ganhar no farm não é ganhar, velho. Ganhar no farm é... É ganhar também. De volta é diferente. É estrategie. Eu vou fazer as chacoboxes se beijarem. Tô ligado, tem uma aqui. Peraí, peraí, peraí. Você também não vai passar. Que isso? Loco! Aí eu formei. Aí eu formei. Senti uma leve vantagem na box aí do Pimpin. Mais 10 aí. O caster nem fala pro olho. Acontece que é o seguinte. Acontece que na hora que eu joguei a box aqui, ó. Já toma fira, velho. Aí eu tô rolando isso aqui. Eu já tô com mais de 20 de gol. E subindo. 100, brasilia, x1, chaco. Pegamos o push, rudizão. O bagulho tá louco pra você, meu parça. Aí toma o fiorzão aí, ó. Eita, já perdeu o CS. E ele vai no desespero, senhoras e senhores. Nível muito bom, velho. Caralho, caralho, mano. Já tá nível 2, que isso, velho. Esse te chama push de lane, rudizão. Nossa senhora, hein? O rudizão já fica desesperado. É, rudizão. O bagulho tá louco. Galera, fica o noise aí. Nossa, velho. O Pimpin tava sem envi, hein? Você tem exaust, né, seu desgraça. Eu vou dar B aqui, da maciota. Já abrimos 10 aqui. Já abrimos 10 aqui também. Eu vou frisar, vai perder o M, cachorro. Vai, ô narrador, narra. O narrador o que? Você tá jogando e narrando ao mesmo tempo, eu tô só assistindo. Não, o narrador não narra, alguém tem que narrar. Então, você. Que isso, Deus? O rudizão já tá tiltado, já tá tiltado. Eu vou ter que colocar essa onda. Tinha que ter que colocar... Eita, aí já começa a repensar as runas. Interessante ver que o Rodil já começou a colocar desculpa nas suas runas. Sinal de fraqueza, aí. Aí, ó. E vai tomando um pouco do Pimpineta, né, meu caro amigo Dennis? E você pode ver uma risada um pouco nervosa. Muito confortável. E ele já vai desesperado, tenta formar que tá a Leairezinha. Moleque! Será que o Rodil está aguardando alguma surpresa? Caralho, eu tomo umas faquinhas muito doídas, velho. Tá frio aqui, né? Caralho! O Pimpineta focando o Faquinha, certeza, velho. E eu não vou te levar, não. Eu tô mech aqui, fiote. Senhoras e senhores, o Faquinha achou que ia ser 30 segundos de vídeo. Se enganou. O Pimpineta tá pegado. Rodil levando aquela frisadinha de lane. Não consegue se aproximar dos Minions. Eu não vou ficar mais aqui, não. Tô bem, que eu vou dar bem. Aproveitar um bom chave que aquele que pensa. O Pimpineta tem 60 contra 30 Minions. E olha a itemização, Daniels. Narra a itemização. Fora a mensagem que eu recebi. Rodil, você gosta de jogar com os Loelos, né? O que for resto do nada aqui, velho? Eu nem tinha ninguém adicionado nessa conta. E os Viores já começam a farpar. Pimpineta comemora que não vai ser crucificado. Eu senti uma leve desculpinha aí do Rodil, velho. Eu vi, eu atrapalho o gameplay dele. E os streamers sabem. Caralho, ele falou que você não quer fazer MMD10, não? Caralho, eu dou onde foi o Pimpin, mano. Aí veio tua Diogo, né? Ah, vem ali do lado do mapa, pô. Dá ali. Ah, aí me beitou, hein, Rodil. Ah, vai pegar pelo Farve. Que bosta, velho. Ah, que é interessante. Estratégia. Vamos pegar pelo Farve. Você tá parado na topo. Apoi, né? É o famoso cast que farpa também, né? É o seguinte, se eu puxar, eu vou perder pelo porquil. Eu prefiro perder pelo Farve, né? Eu não perco por Farve. Aí vai ter aquela desculpa da mecânica, né? Sim, ó. Eu vou ajudar dentro do Slow. Eita, que isso, cara? Tá tomando o culo. O juiz decidiu que tá muito desfavorável. Meu, velho, que que é isso, velho? Sai daqui, velho! Você tá invadindo o campo, velho! Filha da puta! Tem o Ignite aí pra auxiliar. Não, tá mesmo. Aproveita a vantagem, Rodil. Tá ali. Oi! Tá entrando seco! Já vai batendo desespero no Rodil. Será que ele vai dar all-in? Informação privilegiada aqui que o Rodil tem Exaustion Ignite Up, hein, mano? Mano, que que é isso, velho? Dá pouco e a mana não termina, velho! Mano, os brothers estão todos esperando a gente, que eu meio que descobrir. Eita! Ih, pipimei, tá ganha com o de Farms! Ai, filha da puta! Matou, matou, matou! É bravo! Tomou o de hibre! Ai, ai, que 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 é? Opa, opa! Eita lá, senhoras e senhores! E eu tava postando o vídeo, parou o meu vídeo, velho! Deixa eu postar o meu vídeo aqui, velho! Caralho, o cara deixou de postar o... Olha esse x1! Foi uma honra, Rodilzão! Quem sabe um dia eu te dê a revanche, mas o cinturão é meu! Perdeu o view, Rodil, vou pra live do Pip! Ai os caras são maldosos! Pô, não dá todo mundo lock aí não, que senão só tem 10 segundos pra Runa! Ah, mas pode pro Runa normal, né? Pode, pode! Eu acho que pode! Bora, rapaziada! Vai, o Fênix lançou a vai criminosa dele! Ô, na moral! Ô, posso dar uma... É vai o quê? Posso dar uma tal aí, velho? Ô, puxa todo mundo aí que eu vou porrar o Fênix, velho! Sério mesmo! A vai do Fênix é brava! Ô, os caras me falaram que a vai do Fênix é brava! Me fala o que que ele pode fazer de diferente, não sei apertar R e dar um quizinho! Alguém me explica como funciona o era Watch Play! O que que ele vai fazer? Vai ter muita mecânica, né? Previsível! E o Rodilzinho caiu! Barra pause aí, como é que faz? Ah, não criaram o campeonato! Puta que pariu! Ah, já era! Dá remake aí! Dá remake! Pode dar remake, Vadió! Uma hora depois! Ô, dá um cover direito aí dessa vez! Mouse aí, rapaziada! Pelo... Vai ter que... Rapaziada, pelo... Pelo sério, velho! Olha lá, os caras vão invadir de novo, mano! Vamos andar o quizinho, hein? Pra agilizar o processo! Nossa, humilde! É, cara, mano, o Chaco, ele sabe da importância do Liste! Caralho, Rodil! Ah, não! Ele não errou o quê, velho? Que que é isso, mano? Aí, vai ter um Fênix do YouTube aqui! Olha os caras aqui, velho! Que que é isso, mano? Ô, mano, eu entendi por que o Thresh morreu ali, mano! Ó, me ajuda aí agora! Agora é meu jogo! Nossa, o Fênix tá jogando o Fênix! É, porque a Jinx foi vai dar, eles mudaram em gage! Vai lá, vai lá, vai! Flecha nela! Você vai ter que flechar! Tem que flecha! Ah, velho! Sério? Ô, eu pego! Pô! Não sei como que eu matei, mas matei! Ô, Jinx, quando você for sair... Você clica pro lado, onde eu vou clicar, ele aperta o quê, velho? Bora! Calma aí, ganha, tu tá desmolando a volta daqui! Aí, Rodil vai tomar leitinho do mandioca! Eu venho aí, mata ele! Boa, boa, boa! Pô, pelo amor de Deus! Se o Fênix fizer um vídeo desse jogo aqui, eu vou te untar, velho! Vai, prende ele aí! Chegando boladão! Nossa, vai morrer nós dois, mano! Ah, não tem galinha pra eu esmaitar! Pô, pelo amor de Deus, velho! Eu não sei o time de jogar as magias com esse campeão, cara! Pô, mas na moral, vou ficar longe desse vídeo aí! Tá perigoso, o maluco quase levou nós dois, porra! É, não deixa eu nem farmar, velho! Não é um quê, velho! Nossa, aí o Fênix tá passando a fome, hein, Fênix! Vai, vai, vai! Eu já vou colar o bot, rouba o bot dele! 1.200 play, QI, Brasília e Anshaku! Ah, ele tá legal! Já manda onda aí, Nando! Tô indo nele, tô indo nele! Nossa, fodeu, mano! Ele vai para o lado de ping-stouro! Boa, boa, boa! Aí o Fênix tá vindo forte com essa vaia aí! Ai, eu vou morrer! Nossa, eu tô vivo! Será que o mandioca tá tiltando? Vamos, vamos, vamos! Come ele, come ele! Vou fazer outra play pra ele pôr no YouTube, bora! Aqui, ó, vamos na vaia! Figa aí! Aí, Fênix, tu vai pro YouTube, meu parceiro! Vai, Daniel! Cate subiu, cate subiu! Tá meek, tá meek! Fênix vai pro YouTube, tiltei o Fênix! Vai tomar no cu, porra! Nossa senhora, o Cartus tá bolinando, meu tio! Sim, velho! Eu não consigo passar, mano! O Cartus desceu! Não, ele tá aqui no mid, tá aqui no mid, Pimp! Tá de boa! Tá hard, rapaziada! Foco, quero foco nessa porra! Pô, eu quero fazer um videozão ganhando do Fênix, pô! Pelo amor de Deus! Eu não posso ultar o Cartus, não pude ultar vai! Ah, morri, mano! Ah, a gente vai entregar esse jogo, mano! Vamos matar ele! Vamos jogar na Disney, velho! Caralho, já temi logo uma ult na boca! Amém! Hum, rapaziada! Mano, eu simplesmente não consegui jogar! Na moral, vem o barulho aí, chega aí! Vai porra, o meu idiota tá bot! Vamo o barulho aqui, foda-se! Vou startar já! Só vem! Vai, confia no meu smite aí! Vamo que vamo! Boa, tá ótimo! Sai quem der! Você já ajuda pra parar ele aqui! Olha, ele tá nos golems! Quer ir? Quero! A gente viu! Tô chegando! Que nojo, velho, de Jerói! Aí é nóis! Tá aí, roubar a ult dele! Pode sair! Foda-se, meu idiota! Boa, 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 boa! Não, faz ideia que meu campeão faz teamfight! Os caras tão guardando tudo, mano! Tô ficando chutado! Ô, na moral, mano! Os caras tão guardando o mapa todo, viado! Ó, aqui ó! Dá pra matar esse cara aí! Sem o Katt, vocês ganham a fight aí, velho! Boa, 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 boa! Vou continuar no split top! O Katt está descendo! Não! Continua aqui! Mano, puxa aí, puxa aí, puxa aí! Vamo parar o Katt daqui, velho! Chega nó, rapaziada! Nossa! Salvou! Nossa, velho! Salvou, parou tudo! Cuidado, cuidado, cuidado! Que isso, meu divo! Vem saindo, vem saindo! Aí eu me escliquei! Eu que me esclico, né, mano? Caralho! Não deu meu drag, mano! Não deixou de cabeça na parede, viu? Saiu nada do que eu queria! Vem, você tem que dar ult flash no meio dos caras, velho! Tem em si, é o que eu queria fazer, mas não flashou, velho! Aí eu consigo farmar, nada, todo mundo tá farmando tudo, eu não farmo nada, velho! O ADC farma bot, o mid! Caralho! Não tem nada pra eu farmar, velho! Ah, mas também não precisa farmar não, que depois dessa gameplay aí que você mostrou ali no drag... Quando eu encostar na Katt e matar ela, começo em gauge, tá, rapaziada? Não vai antes, pra me fuder! Eu vou nascer com a ult dele! Rodil morreu! Caralho! Tem wide aqui também, ó! Tem o ult, tá? Vou voltar! Caralho! Eu só queria farmar na moral, velho! Posso baixar um lugar pra farmar, velho! Aí! Entra lá, entra lá, Rodil! Vai, vai, vai! Rodil! Você tem que ultrar! Nossa, fizeram, mano! Ih, vai dar bom isso! Vamo, 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 vamo! Foca Katt, gente! Pelo amor de Deus! Tá 9 barra 2! Jesus Cristo! Boa, Daniels! Tá B aí, todo mundo! Tô indo aqui, ó! Ai, ai, ai! Mandou um ult... Eu sei que eu elei, my bad! Tá, Mac, rapaziada! Vamo ganhar teamfight agora! Ó, eu vou pular a mid aqui, espera! A gente tá com o anjoardião, ó! Ó, quando eu chegar na Kate, cês vem! Pode vim, pode vim! Será que a gente consegue bater nessa torre, mano? Ó, eu tô aqui já, barulhando aqui! Nossa, eu precisava muito curar! Eu morri, eu acho! Caramba, vou usar a zona só pra não tomar esse cara, velho! Mano, só puxa a bot aí... Ó, tem varãozinho agora, viu, Pimp? É, vou ter que roubar essa porra aí! É bait dos caras aqui, ó! Estão aqui, ó! Eles vão vir aqui na Jinx! Ó, vai aqui! Me matei! GG! Ai, velho! Vai tomar no cu! GG! Caralho! Aí, troca, ó! Aí, moleque, brilha! Boa! Uh! GG! Isso é louco! Todo dano que eu tomei daqui ali, velho! Nossa senhora! Ah, mano! Perder pro Fenix, velho! Caralho! Estão perdendo game! Os caras tão tudo com o man, velho! Ah, mas... Não sabia jogar esse bagulho aqui, velho! É, você não queria falar nada não, mas cê trolou, hein, velho! As porra, mano! Pô, velho! Meu primeiro jogo que sai, as bases que meu campeão faz! Ah, mas eu te dei uma vantagem! Que vantagem que cê me deu, velho! Ah, agora eu tenho que ler pro cara! É, Pimp! 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 Jesus! Fiquei triste! Pimp! Era pra nem ter deixado a Yasuo zero todos, mano! Era, porra! Pimp!